Você tá bem, eu também sou feliz, sou assim, vibe boa em qualquer lugar É Natal, e o que você fez? Canal Buxudos, tudo bem com você? Então é Natal! Eu sou o Klaus E eu sou a Luciana Você está no Canal Buxudos, seja bem-vindo E hoje nós vamos fazer o nosso especial de Natal Experimentando Experimentando Panetones Tem mais um, tem mais um Vamos lá, vamos provar panetones Como estamos na crise, o que temos pra hoje é esse Não são os panetones mais caros Não São os mais acessíveis, né? O que a galera vai comprar mais, acredito eu, né Luciana? Vamos começar por esse Já esse? Já, é o que eu tô com vontade de experimentar Esse aqui é o Chocotone, da Balduco Sabor ovo maltine Nosso favorito, né? É, meu leite é com ovo maltine, nada de toddy nem nescau Ele tem 500 gramas E tá escrito aqui que vem com um sachê Um sachê, sei lá, vamos ver, né? Vamos experimentar Vamos abrir, vamos ver O que você achou da embalagem, Claus? Normal, sem novidades Você não achou bonita? Tá cheio Bonita, chamativa Hummm Deliciosa Hummm Nós não vamos abrir no meio que ninguém vai comer metade Ninguém vai abrir a metade no Natal, então vamos abrir do jeito que ele é, né? Tirei esse lado de papel aqui, ó, pra dar pra ver umas gotinhas Nossa, tá com uma cara Tá cheiroso Uma cara boa, hein? Vamos tirar a fatia Hummm Olha que maravilha Olha isso, gente Desse lado não tem, desse lado tem Eu acho que eles injetam por esses furinhos que tem aqui em cima É mesmo Mas tá bem recheado Ai, que cheirinho gostoso É que a massa da balduca é incrível mesmo, né? Vamos ver, Claus Põe ele aí, vamos provar Ih, vai fazer o que com essa paradinha aqui? Então, vamos provar sem e depois a gente põe pra ver Então, primeiro teste Um, dois, três e... Já Nossa, você pegou bastante recheio Olha isso, o meu não veio nada Hummm Que delícia Mas assim Tem gosto de chocolate Não tem gosto de ovo maltinho Não tem gosto de ovo maltinho Então, vamos pôr Hummm, uma delícia É, gosto de chocolate Tem gosto de chocolate? Peraí Vamos ver agora Hummm, eu acho que era pra isso Hummm Melhorou? Agora é de ovo maltinho Deixa eu ver Hummm Antes era um panetone, só pôr chocolate Chocolate Agora, você põe um pouquinho Do sachê Do sachê Sabe o que eu acho? Eu acho que esse sachê é pra jogar em cima Será? Joga É, joga Ah, é isso aí, ó, a ideia Nossa, olha Aí ele gruda Hummm Agora sim Olha que beleza que ficou esse danado Ficou bom, hein? Dá mais um pedacinho, ó Deixa eu colocar Tem aqui, ó Põe lá em cima Ops Hummm 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 Bom demais E aí, Klaus Nossa, adorei Curtiu? Adorei Panetone Da Balduco Panetone, Balduco, Chocotone Ovo maltini Bastante recheio Pra mim vai um 10, pelo diferencial, né? Ovo maltini Esse creminho no meio é bem molinho Uma delícia Eu acho que porque tá calor também Tá muito quente agora Muitas gotas de chocolate Uma camada generosa de chocolate em cima E aí o ovo maltini que dá todo um sabor especial Eu acho que é isso aí, ó Jogar em cima É, é Não é na fatia É, mas se você quiser jogar na fatia Fica melhor ainda, né? Também se quiser pôr no leite, né? Mas é Pôr no leite Mas só isso? É mais fácil comprar Nota 10 E aí? Nota 10 pra esse panetone Palmas pro panetone Balduco Muito bom Qual o valor dele, Klaus? Eu não lembro R$19,90 R$19,90? Beleza R$19,90 Meio quilo de panetone Balduco É o melhor custo-benefício Se bem que não são agora, né? Valeu, valeu a pena Então vamos para o próximo Depois desse panetone delicioso da Balduco Vamos provar o nosso segundo, Luciana Na verdade era um chocotone E agora nós vamos provar um panetone de frutas Vamos provar esse panetone de frutas Um panetonezinho simples, basicão, né? Esse aqui custou R$11,90 Mais barato Foi mais por conta que a gente comprou Esse aqui é da marca Vilagem A embalagem dele é simpatiquinha Sim Simpatiquinha Ele tem 400 gramas aqui O peso dele E é frutinha São frutinhas Panetone de frutinhas Vamos provar Bora E aí, Klaus? Vamos ver Hum... Não sei não Nosso segundo panetone bem simplesinho, né? Cadê as frutinhas daqui? Não sei Tá cheirosinho Tá bem maciozinho Tá maciozinho Lembrando que eu não sou especialista em panetone Mas, na minha opinião, as frutinhas que estavam aqui estão Não, a frutinha é dentro, né? Vamos ver Não, tem que aparecer na cobertura Então tá Vamos lá Vamos ver Aí, as frutinhas, Luciana É... Apareceram algumas frutinhas aqui Ah, Luciana, mas pelo preço não tem o que falar, né? É... Ele foi bem baratinho Entendeu? No valor de R$11,90 Vamos provar Tosso a metadinha O pessoal fala que tem que desfiar, né? Fofinho, ó Ó Eu tô comendo O pessoal fala que tem que desfiar Esse não desfiou A gente, o outro, a gente não testou Desfiou, eu fiz Ó Desfiou? Hum... Ah, é... É que o outro tem muito recheio Aí não dá pra desfiar direito Ah, Luciana, gostosinho É panetone Com... Considero panetone É panetone É melhor do que aquele do mercado É... Não sei Ele... O cheiro dele é bem... É... Estranho É, ele não tem um cheiro de panetone Não tem cheiro de panetone Ele tem um cheiro de... De... Farinha? Não Tipo artificial, assim Tipo de... Como que eu vou dizer? Ah, não é cheiro de panetone É... Não é ruim, mas... Ah, vai uma nota... Sete, vai Eu ia falar isso Sete Um sete pra esse panetone aqui É Quanto o outro foi dez Esse aqui é um sete, né? Não é ruim Artificial Uhum Achei o sabor, assim Não foi... Não é uma coisa natural Daquela fermentação do panetone Dá pra tomar café de manhã É Gostoso E assim, pras pessoas que fazem panetone recheado Coberto com chocolate Com sorvete É uma opção É molhadinho, não é seco A não ser que você seja um especialista em panetone Que quer o melhor sabor Você não vai gostar desse Não Não Se você é uma pessoa mais simples e tal Você vai comer e vai gostar O panetone não é pra presentear Não é pra ceia O panetone é pra acordar de manhã e tomar café Pra quem gosta de tomar café com panetone É isso Simples assim Nosso segundo panetone foi que nota? Sete Beleza Custou R$11,90 Marca a vilagem Próximo? Próximo Nosso próximo panetone é o panetone brigadeiro da Panko Parece cebola Parece cebola Tá escrito aqui ó Macio E molhadinho Fermentação natural Quantos gramas dele tem? R$550 R$550 gramas esse panetone O maior de todos O maior Quanto custou ele, Luciano? R$14,90 R$14,90 Então o ovo maltine foi? E esse O ovo maltine foi R$19,90 E esse R$14,90 E assim Esse da Panko tem todas as opções Frutas Gotas de chocolate Brigadeiro E trufado, né? O que você achou da embalagem, Klaus? Ah, bonita Chamativa É, chamou atenção Porque tinha outras opções Segura Uau Parece que também tá derretendo Tá bem quente hoje Deixa eu pegar o prato Ele tem uma cobertura Parece que tá queimado É Não é? Ele tá bem escuro Eu acho que a massa é chocolate Tá com cheiro de queimado? Olha, dá um cheirinho Hum O cheirinho é gostoso Dos três, esse o cheiro é o mais gostoso Cheiro de brigadeiro Hum Então vai, Luciano Ó, vamos olhar de perto Passa ali a faca Tá vendo? A impressão que a gente tem é que Passou um pouquinho do ponto Ah, sabe o que é? É, é o granulado Granulado é bem Bem escuro mesmo Bem chocolate É, o chocolate mesmo Tipo um chocolate meio amargo Assim, cor de chocolate meio amargo E é o mais durinho de todos Foi o mais durinho pra cortar Acho que eu exagerei na fatia Tem problema Eu nem tô com fome Olha, a faca saiu Melada Melou a faca Meladinha Nossa, a visão que eu tive daqui Foi das melhores É, assim Não, tem um chocolate melado aí Tem Embaixo Ué É Só aqui embaixo Aqui em cima, ó Massa Ué, cadê? Não tem gotinha de chocolate Era pra ter mais, né? É Põe lá Tem um buraco aqui dentro Mostra aí Tem um buraco aqui, ó Ó, ó, ó Até onde vai meu dedo, ó Ó Luciana Ó Colhava meu inteiro E não chegou no chocolate Tá, vamos experimentar É, gente Bem que é 550 gramas E eu já tô todo melado É, tá muito calor Taca o seu pedacinho Ah, ele tem uma cara boa, né? Vamos ver O pessoal fala que tem que desfiar Ojeirinho Vamos ver se tem que desfiar Nossa, Luciana Desfiou, Luciana Hum, não É Vamos ver a cobertura O recheiozinho é gostosinho Eu comecei pela cobertura Não, não sei Sabe o que ele tem gosto? Essa parte do brigadeiro Não tem gosto de brigadeiro Tem gosto de mingau Sabe mingau que a mãe faz pra nós Quando a gente é criança? Não tem gosto de mingau Mas é um mingauzinho gostoso Não tem sabor de brigadeiro, né? É Falou que é molhadinho, né? É É seco A massa é Mas tá seco A massa é seca Não desfiou Desculpa, Panko Mas o brigadeiro tá com gosto de mingau Vou dar um 6,5 Não, vou dar um 5 Não gostei Sério? Eu gosto muito de brigadeiro É meu doce preferido Eu amo chocolate Então, assim Não tem sabor de chocolate Tem sabor de mingau de chocolate Não Não é ruim Mas você compraria de novo? Não Também não Também não? Não tem gosto de chocolate Não tem gosto de panetone A massa não tem gosto de chocolate Ela só é marronzinha Também não tem gosto de panetone É um sabor exclusivo deles Que não lembra nem de longe um panetone É um bolo, gente É um bolo Olha o bolo Panko Bolinho Tem coisa de bolinho Ó, é bem seco Ó, não é molhadinho Seco Me deu até sede, mano De verdade Fiquei com sede Fiquei com a guela seca A gente devia ter deixado o ovo maltinho por último É que era o mais gostoso, né? A gente já imaginou que fosse Tem recheio Mas não é brigadeiro É Eu esperei brigadeiro Por 14 reais Eu esperei mais Esse que é mais simplesinho Tá melhor Sente cheiro É muito cheiro Tem cheirinho de panetone Você sente cheirinho das frutas Tem cheiro de natal É Tem cheirinho de natal Esse não tem Nem de longe Nem gosto de Nem sabor Bem Que nota que eu dei? Eu dei 6,5 Só porque eu sou legal Você deu 6 Porque eu esperei brigadeiro É Eu li na imagem brigadeiro Eu achei que eu ia comer brigadeiro Não comi brigadeiro A capinha dele de cima Não chamou atenção Não é bonito Tá com carinha de queimado É Eu acho que o grande do lado É muito escuro Decepcionou, Luciana É Agora vamos para o nosso Grand finale Nosso grand finale Panetone da crise Mini panetone Da padaria Da padaria Que custou apenas Olha a minha mão 2,50 Custou 2,50 É O pequeno era 2,50 O grande era 6 Diz a lenda De 2,50 É Não, diz a lenda Da padaria E ele é delicioso O pessoal compra para provar Aí gosta e vem buscar outro O grande Eu falei Vamos comprar o pequeno Que está com cheiro muito bom Está com cheiro de laranja Está com cheiro de bolo de laranja Está com cheiro de bolo de laranja Exatamente Dizem que é muito bom E todo mundo que compra esse pequeno Volta para comprar mais Põe o pequeno para provar E depois volta para levar o grande Como é que a gente vai fazer esse Cuidado para cortar a mão Não vou não Uma fatia dele é quase ele inteiro Pega a fatia Já temos frutinhas Pega a fatia Não, a fatia Nossa Ele é bem amarelinho Tá com cara de bolo É, tá com uma cara de bolo Ó, num desfio Igual a panetone O pessoal chama isso de panetone? Eu chamaria de bolo Não gostei Também não Não gostei Não tem nada de panetone aqui Para falar que não tem o formato E as uvas passas, ó Caiu Bem, foi R$2,50 Só para provar O nosso mini panetone Ainda bem que o Cláudio Quis o pequeno Pela primeira vez na vida Eu quis o menor É Não, nós vamos levar o maior Não, vamos levar o pequeno Para experimentar Mas eu gostei do pequeno Não, você gostou Porque ele é pequeno Que é diferente Não gostei Bolo Gente, é bolo Bolo de laranja Com frutinhas Do formato de panetone Resumindo Nosso panetone favorito O ganhador O grande vencedor de hoje O grande vencedor É esse aqui Ovo maltine Foi o primeiro panetone Que a gente provou Olha o cheirinho Nem se compara, Luciana É assim É panetone ou chocotone? É chocotone Chocotone Salve Uma delícia É Foge um pouco do que tem na embalagem, né? Ah é Nada é igual Mas Mas esse da padaria Não é bom Nossa, a gente comprou Quatro panetone Só um que gostamos Não, dois A gente gostou do de frutinha Ah é, é A gente gostou Empatou Eu acho que eu gostei Desse do de frutinha O panko deixou totalmente a desejar Não gostei E o da padaria Tem sabor de bolo Essa padaria inclusive é muito boa, né? Nós temos uns inscritos lá na padaria Mas assim Não curti Se você chegou até aqui neste vídeo No canal Buxudos Queremos saber Qual desses panetone você provou? Você provou algum desses? Já comeu? Ou então provou algum outro que seja bom? Fala Pô, esse é legal Prova lá Claro, os de valores popular Quer indicar? Vamos comparar as grandes marcas, né? Sim, tanto que a gente é buchu A gente não é milionário É Os de mercado Se você já comeu algum que você falou Pô, gostei Escreve aí no comentário Comenta aí o seu panetone favorito Que você gosta mais E temos a palavra-chave Sim, quem sabe a gente grava um vídeo Com esse seu panetone aí Que você vai indicar Pois é, ainda dá tempo Se você não tem o que escrever O que comentar Vai escrever o que? O que? O que? Então é Natal Comenta lá embaixo Então é Natal Pra gente saber Que você Amigo Canal Buxudo Tá chegando até o final do vídeo Queremos saber, hein? Nossos vídeos agora tem armadilha Sim E tem um detalhe, hein? O pessoal tá assistindo As visualizações estão crescendo E nada de like, gente Ó, bora lá Bora lá Like Like, gostei É aquela mãozinha do lado Lá, sabe? Aquela mãozinha ali embaixo Só É, clica lá É com o dedo no celular Na televisão vai no controle remoto No computador Você vai lá com o mouse É o like, hein? Dá o like Não esquece também de curtir Nosso canal Compartilhe com seus amigos Canal Buxudos Estamos quase na nossa meta do ano De mil inscritos Quase Estamos quase Falta bem pouquinho O canal tá crescendo bastante Queremos a sua amiz Queremos aumentar a nossa comunidade De inscritos De amigos inscritos no canal É isso aí Um beijo Um queijo E uma rapadura Até mais E o que você fez Transcrição e Legendas por Quintena Coelho